Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje a história é sobre a amizade. Essa história foi adaptada de uma música de Ricardo Reis Pinto. Vamos lá? A história é sobre a amizade. Era uma vez, um zoológico encantado, vivia todos os tipos de animais. Animais grandes, animais pequenos, animais que voavam, animais que nadavam. E nesse zoológico havia um elefante. Ele estava muito triste nos últimos tempos. Um dia, o elefante ficava junto com outro elefante. E o seu amigo precisou ir para outro zoológico. E ele ficou sozinho. Um dia, uma formiga que passava por ali, falou Ei seu elefante, por que você está assim tão triste? E o elefante explicou que era porque estava sem ninguém, nenhuma companhia. É, e a formiga falou. Não fica assim não, seu elefante. Logo, logo você vai encontrar um amigo e vai ficar tudo bem. Você quer ser meu amigo? O elefante gostou da ideia da formiga, mas ele falou para a formiga. Ah, dona formiga, a senhora tem tantos amigos, a senhora é pequenina, anda para cima e para baixo. Vai para todos os cantos. E eu não. Eu tenho que ficar parado aqui, porque eu sou pesadão, grandão. E a formiga falou. Não fica assim não, seu elefante. Vai ficar tudo bem. Eu vou ficar aqui com você. No outro dia, passou uma borboleta. E falou. Eu estava ouvindo conversas de vocês. O que você estava conversando? O que estava acontecendo? A formiga falou. Ah, dona borboleta, é porque o elefante quer ser pequenininho. Eu não. Eu quero ser grande, forte. Porque todo mundo ia ter medo de mim. E a borboleta falou. Que não é isso que importa. O importante é ser especial. Não é ser grande ou pequeno. O importante é que você seja uma pessoa boa, humilde e amorosa. Então, a borboleta falou. Vamos cantar uma musiquinha da amizade? E o elefante gostou da ideia da borboleta. Vamos lá? Essa é a formiga. Ele é o elefante. Ela é pequena. E ele é gigante. Somos bons amigos. Este sempre lado a lado. Ela vai correndo. E ele, passos a passos. A formiga é agitada. O elefante é mais sereno. Ela vai correndo. E ele é calmo. Mas um dia a borboleta ensinou uma lição. Não importa que grande ou pequeno. O importante é o coração. E aí, galerinha. Vocês gostaram da historinha da amizade? Você tem amigos importantes? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.